Música Rapaziada, esse carrinho foi vendido para o Marcio da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo Ele fechou a compra pelo Mercado Livre, pagamento via Mercado Pago e está levando esse automodelo controle FS Mini Monster escala 1x18 elétrico 2.4 GHz RC é um carrinho novo, original, completo, montado ele é verificado e pronto para rodar conforme pedido 11 79710539 que ele fechou no Mercado Livre, inclusive optando pelo frete sistema de envio mais em contas do Mercado Envios aqui está a caixinha você observa que o carrinho vai amarrado com essas fitas de nylon como também o controle remoto aqui está, dentro dessa embalagem quadrada está o carregador da bateria do carrinho beleza? é um automodelo elétrico com motor brushless essa aqui é a caixa original do auto caixa original do automodelo beleza? ele vai bem acomodado aqui então não tem problema nenhum de questão de segurança a caixa é bem reforçada e o produto vai bem acomodado e nós estamos acostumados a mandar produtos pelo correio sempre chega na mão do cliente em perfeito estado, sem problema nenhum então vamos logo ao teste quero fazer um teste aqui para mostrar para o comprador o Márcio de Ribeirão Pré de São Paulo vamos ligar primeiro o controle remoto está ligado? agora ligar o carrinho o carrinho está ligado e vamos ao teste se bem que vamos primeiro ver se está tudo ajustadinho o ajuste é feito direto pelo controle remoto eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui porque estou usando só uma mão agora eu larguei a câmera olha o carrinho é envenenado é rapidinho então é isso aí o carrinho é danado envenenado eu só não posso botar ele para correr muito aqui porque nós estamos em um ambiente fechado para evitar algum acidente ele tem um excelente sistema de amortecimento para choque deixa eu te mostrar a parte interna do carro desliguei o carro estou desconectando a bateria aqui e desliguei o controle remoto então aqui está desconectei os cabos da bateria e motor aqui você vê o motor brushless está procurando um detalhe aqui na caixa na caixa assim está aqui motor 370 2.040 2.040 KV 5.000 5.000 tá isso aí bom esse aí estamos mandando hoje então pelo mercado envios para o Márcio de Ribeirão Preto beleza Márcio vou colocar a bolha no lugar aqui espero que se divirta bastante aí lembrando que nós estamos entregando esse carrinho de acordo com os termos e condições expressos em nosso anúncio no mercado livre então de acordo com aqueles termos lá né o carrinho está testado verificado você viu que funcionou tudo perfeitamente beleza esse é o controle remoto 2.4 GHz modelo GT3A original da FS Racing e vai também o manual esse aqui manual do automodelo Victory Mini valeu Pdix Comercial um grande abraço o o Se inscreva no canal.